Música Estamos aqui hoje no segundo encontro nacional Hortipank. As panks são as plantas alimentícias não convencionais que resumidamente são as plantas que a gente não encontra no supermercado para vender. Como o nosso país é muito biodiverso, a gente tem essa riqueza, então a gente aqui no Brasil tem muita pank, tem muitos alimentos que a gente não consome rotineiramente ou comercialmente, mas que tem um teor nutricional bastante importante e poderiam ser produzidos para melhorar a nossa dieta. Esse tema tem ganhado muita atenção, muita gente estudando isso, tem muito chefe querendo cozinhar com isso, muito agricultor querendo plantar isso, muito agrônomo estudando como melhorar isso e hoje a gente está aqui nesse encontro na faculdade, a faculdade é a sede, onde a gente está reunido com gente do Brasil inteiro só para debater sobre esses diversos aspectos das panks. Além disso, para as pessoas que não conhecem as panks, a gente tem uma feira aqui que está maravilhosa, convido todo mundo a vir, onde tem as pessoas cozinhando um pouco com panks e as delícias que vocês vão poder experimentar. O evento acontece hoje, dia 30, aqui na Faculdade de Medicina na USP, no teatro, ele é gratuito e a gente tem no subsolo da faculdade, no centro acadêmico, uma feira com mais de 25 expositores, cuja ênfase é em alimentação saudável para experimentação com panks e venda também de mudas de panks, produtos derivados, etc. Então a gente convida vocês para participar. Amanhã, dia 31, vão ter várias oficinas, mão na massa a respeito delas, três delas vão sair aqui de novo na Faculdade de Medicina.